Desce pela avenida a lua nua Divagando a sorte bonita nas ruas Rocha de esquecida a minha e tua Deixando um rastro que nos apazigua Sou um sacodeias mas que gostas de amar Como um barco perdido à deriva no mar A vida que levas de novo outra vez O mundo que gira sempre a teus pés Sou a palavra amiga que gostas de ouvir A sombra esquecida que te viu partir A noite vadia que queres conhecer Sou mais um dos homens que te nega e dá prazer A voz da tua alma que te faz levitar O ato da escada para tu te sentares Sou as cartas rasgadas que tu não lês A tua verdade mostrando quem és É tão bonitina surrealista Faz malabarismo a ilusionista Ilumina o céu que nos devora Já se sente frio Está na hora de irmos embora Sou um sacodeias mas que gostas de amar Como um barco perdido à deriva no mar A vida que levas de novo outra vez O mundo que gira sempre a teus pés Sou a palavra amiga que gostas de ouvir A sombra esquecida e de repartir A noite vadia que queres conhecer Sou mais um dos homens que te nega e dá prazer Sou a voz da tua alma que te faz levitar O ato da escada para tu te sentares Sou as cartas rasgadas que tu não lês A tua verdade mostrando quem és Um resto de tudo Que possa existir Mostrando quem és Um resto de tudo Empezarok In Airlines To Lo Concebol Lo É Mais